Soviamblan, um vareio do fim da linha, Ronaldinho, começou bem a sabatina, ele saiu tirando 4, 5, 6, Barbados Sim na dupla, cá por fora, Magic e Bruca, e Soviamblutal pela terceira, cruzam a faixa final. Fim da linha, Barbados Sim, um fotochar entre 2 e 3 para a terceira colocação, até o último colocado, 8.